Fala galera que assistiu a Babalologia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emílio Garcia e hoje nós vamos falar de COCEIRA! O programa de hoje é baseado numa pergunta mandada por um de vocês no comentário que tá aqui embaixo. Então antes de continuar assistindo esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e colocar as suas dúvidas que podem render novos programas no futuro. A dúvida que eu trago hoje foi escrita pelo Will nos comentários. E ele pergunta por que coçar faz parar a coceira. Eu pretendo explicar tudo sobre coceira em 120 segundos, começando agora! Coceira ou prurido é uma reação do nosso sistema nervoso a certos estímulos que acontecem na nossa pele, nas nossas mucosas ou na nossa córnea. Porque são apenas nesses lugares que a gente encontra receptores de prurido, que são células nervosas específicas pra perceber esses estímulos. Esses tipos de neurônios são muito importantes porque eles percebem problemas que podem estar acontecendo nesse tecido. Como por exemplo, picadas na nossa pele, quando a nossa pele tá seca, ou em alguns casos extremos, eles também podem perceber problemas mais graves. Então tem algumas pessoas que descrevem coceiras ligadas a alguns tipos de cânceres. Um outro estímulo que a gente pode ter, que pode resultar na ativação desses neurônios, é a ação de algumas substâncias químicas, como por exemplo, alguns remédios que a gente toma. Ou ainda, substâncias químicas liberadas por animais, como a saliva de pernilongos e carrapatos. Quando a gente se coça, o que acontece é que o estímulo da dor, ele sobrepõe o estímulo da coceira, fazendo com que o nosso cérebro só perceba a dor e pare de perceber coceira. O grande problema disso, Will, é que os cientistas estão provando que coçar, ao invés de fazer parar de coçar, ele tende a piorar a coceira. E isso pode acontecer por duas razões. A primeira é que quando a gente se coça, a gente pode se machucar. Quando a gente se machuca, a gente pode ativar o mecanismo de inflamação do nosso organismo. Dentro dessa cascata de eventos que vão acontecer ligados à inflamação, nós temos a liberação das histaminas, que são substâncias que podem causar coceira. Além disso, estudos recentes têm mostrado que a ação do nosso cérebro ao ato de coçar ou a dor causada pela coceira podem piorar a coceira. Isso acontece porque quando a gente sente dor, os nossos neurônios, eles tendem a liberar um neurotransmissor chamado serotonina. E os pesquisadores têm mostrado que a serotonina aumenta o efeito desses neurônios receptores de prurido. Então, o que os pesquisadores mostraram até agora é que coçar a coceira diminui momentaneamente a coceira, mas ela pode resultar numa piora desse quadro. É isso! Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas. Até a próxima. Um abraço!